Entra geração e sai geração, e o grande sonho de muitos jovens é se tornar um jogador de futebol, e conquistar o mundo com a sua habilidade. Adquiri um bom patrimônio para ele e sua família e para suas próximas gerações. Mas quando um jogador se posiciona por seus princípios e não se deslumbra com propostas num lugar de propósitos, esse tipo de jogador realmente chama muita atenção por sua personalidade e deve ser modelado pelos jovens que vêm após ele. Nesse vídeo falaremos de mais um jovem que vem da Baixada Santista, com muita personalidade, habilidade e com seu futebol encantador. Não é novidade nenhuma para um time que já teve estrelas como Pelé, Robinho, Neymar e Rodrigo, entre outras joias não citadas. Muitos raios já caíram em plena Baixada Santista. A diferença é que alguns são mais brilhantes e causam mais barulho no mundo do futebol. E parece que o Santos já tem um estoque de raios para serem lançados no futebol mundial. Mas um em específico está para explodir na carreira e se destacar entre os raios que já caíram na vila. Recentemente fizemos um vídeo sobre o garoto Kawan Basile, que ainda é bastante jovem e vai demorar alguns anos para chegar ao profissional. Agora o Santos tem um raio na manga, pronto para ser lançado nas próximas temporadas. Se você não ouviu falar dele, em 2022, ele assinou um contrato profissional com o Santos e se tornou a mais nova joia do Santos com um contrato profissional. Matheus Lima de Almeida nasceu no dia 3 de janeiro de 2006, em Santos, no estado de São Paulo. O brasileiro joga como meia e como atacante, até o momento ele ainda não estreou na equipe principal do Santos Futebol Clube. Será que em breve veremos a torcida gritando seu nome? Ele tem seus dribles desconcertantes e sabe fazer os seus gols. Todo ano a pergunta é uma só, quando o raio cairá novamente na Vila Belmiro. Uma das instituições mais conhecidas do planeta, lá na vila sempre que surge um novo diamante especula-se que seguirá o mesmo caminho que Pelé, Robinho, Neymar e Rodrigo. Matheus ainda pequeno se mostrou muito disposto a provar que um raio pode sim cair cinco vezes no mesmo lugar, ou até mais. Nascido e criado em Santos, naturalmente seu clube de coração seria um dos maiores do mundo, o Santos Futebol Clube. Em seus aniversários, o pedido de presente era uma bola de futebol. Seus pais ficaram felizes ao ver o tamanho do carinho e amor do garoto pelo esporte. Com o passar dos anos a coisa ficou mais séria. Além da paixão pelo futebol e pelo Santos, ele realmente levava jeito para jogar futebol. E era muito comum vê-lo tentar imitar os lances de um de seus maiores ídolos. Um dos maiores craques da história, chamado Lionel Messi, já dava para ver que o seu jeito de ser jogador estava no seu destino. A partir dos seus oito anos de vida começou a treinar em uma das escolinhas, Meninos da Vila. Onde ele aprendeu ainda mais a desenvolver o seu estilo de jogo e se mostrou com um futebol bastante técnico e inteligente para pouca idade. No ano seguinte, agora com nove anos, ele começou a treinar futebol de campo, então o seu caminho se mostrou mais claro ainda. Sempre jogando em uma faixa de idade maior do que a dele, Matheus aproveitava cada jogo e cada treinamento, ele já sabia a importância de cada momento. Essa é a grande diferença entre quem tem sucesso no futebol, para quem não consegue, os garotos que chegam lá, além de dedicação e habilidade. Eles curtem o processo e se divertem no caminho. Entendem a importância dos treinamentos e se dedicam neles, a maioria não curte realizar os treinamentos e em campo não se desenvolvem e ficam para trás. Foi aí que os olhos do mundo começaram a cair sobre o Matheus através da internet. Todos os seus lances caíram na rede mundial de computadores. Em qualquer lugar do mundo poderia ser acessado para ver o que ele era realmente capaz de fazer. Então a Confederação de Futebol do Catar ofereceu 10 milhões de dólares, para que ele fosse atuar no país e futuramente, aceitar se naturalizar para poder jogar na seleção do Catar. Agora imagina o poder de transformação que o futebol tem na vida de um garoto ou garota. Mas Matheus não quis saber da proposta e preferiu seguir o seu propósito, que é jogar no Santos e na seleção brasileira. O pedido foi rejeitado tanto pela família quanto por Matheus, que pensa firme em manter seu desejo de vestir o manto da seleção brasileira. Ele promete bastante trabalho duro e evoluir em campo para chegar nos seus alvos durante a sua carreira de jogador. Muitos jogadores recebem propostas parecidas e vão para o exterior, se naturalizam por outros países, e está tudo bem, cada um pensa no melhor para a sua vida. O futebol brasileiro tem muito espaço para evoluir, e isso é bom, pois alguns aceitam esses desafios que abrem espaços para novos craques que realmente vão dar tudo de si, para a seleção brasileira como é o caso do Matheus. Não há nada, nem ninguém para tirar isso da sua cabeça, pelas equipes de base, ele além de conquistar a artilharia em alguns campeonatos, e vários títulos. Ele vem sempre sendo destaque e muitos se perguntavam quando o peixe assinaria o seu contrato profissional. Afinal era um risco muito alto perder ele para um outro grande clube. E no dia 27 de maio de 2022, o meia atacante fechou um acordo por três anos, com uma multa recisória de 70 milhões de euros. Agora é uma questão de aguardar, até que esse garoto possa estrear na equipe principal do Santos. Para Matheus, a assinatura do primeiro contrato profissional, representa a realização de um sonho, que já vinha sendo buscado há oito anos. O meia atacante que normalmente veste as camisas 10 ou 11 de sua categoria, também agradeceu o carinho da torcida que acompanha as categorias de base, e que também sonhava com essa conquista pessoal dele. Palavras do Matheus, abre aspas, esse carinho da torcida me deixa muito feliz. E eu só tenho que transferir isso para dentro de campo. Espero ainda dar essa resposta para o torcedor. Vamos pra cima, fecha aspas, concluiu o garoto que sonha em fazer história pelo Santos. Para quem ainda não acredita que um raio cai duas vezes no mesmo lugar se preparem para o quinto ou sexto raio caindo pelo litoral paulista, e pela seleção brasileira. Essa nova geração do Brasil vem com tudo, para mostrar para o mundo que ainda é possível sonhar e realizar, seja o seu sonho em movimento, todos os dias. O que você achou da história do Matheus Lima? Vai nos comentários, e vê o que a galera está falando sobre o garoto, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau